Dar a volta é dar o máximo. Mas também é ver os filhos crescer. Também é estar com os amigos. Também é descontrair o som da nossa banda preferida. Dar a volta é viver a vida toda. Por isso é que é um banco que está a ajudar a dar a volta. A caixa, com certeza.